E agora, agora eu quero ver você chorar, você vai se vencer, quando o meu santo jogar E agora, agora eu quero ver você chorar, você vai se vencer, você vai se vencer E agora, agora eu quero ver você chorar, você vai se vencer, você vai se vencer Você vai se vencer, você vai se vencer Você vai se vencer, você vai se vencer Você vai se vencer, você vai se vencer